Hello students! Olá alunos, meu nome é Camila, my name is Camila. A aula de hoje será sobre self-introduction, ok? A auto-apresentação. A auto-apresentação, ela explica quem você é, o que você faz, o que você gosta e as outras coisas que você quer falar sobre você. A self-introduction explains who you are, what do you do, what you like and what other things that you want to talk about you. Continuando, por exemplo, se você quer dizer seu nome a alguém, né? Nós vamos ali direto para o slide, nós temos um exemplo, você vai dizer o seu nome, your name, por exemplo, I am Luana, né? Eu sou a Luana, meu nome é Luana, my name is Luana. Por exemplo, se você quiser falar a sua idade, né? Your age, nós temos, você vai dizer o número da sua idade, I am number years old, por exemplo, eu tenho 15 anos de idade, né? Ou então você somente diz I am e o número que você, né? Da sua idade, I am 15, eu tenho 15 anos, por exemplo. Pra você dizer a sua localização, em inglês nós falamos location, ok? Por exemplo, se você quer dizer que você é de Rio Branco, nós temos aí a frase, I am from Rio Branco. Se você quiser dizer o nome de outra cidade, cidade, você vai colocar, né? No início da frase, I am from, eu sou de, e completa a frase com o nome da cidade que você é, ok? Próximo, nós temos eu sou do Acre, I am from Acre. E por último, a nacionalidade, nós temos I am Brazilian, eu sou brasileiro ou brasileira, ok? Próximo, nós temos occupations, as profissões, ok? Se você quer falar a sua profissão em inglês, nós temos ali no slide, I am a student, ok? Se você é um aluno, né? Um estudante, você vai dizer I am a student. Se você é um professor ou professora, né? Vai dizer I am a teacher, teacher, I am a teacher. E próximo, nós temos I work at my parent's restaurant, eu trabalho no restaurante dos meus pais. E a última frase, nós temos I work in an office, eu trabalho em um escritório, professor, ok? Nós temos várias profissões aí no slide, como vocês podem perceber. Nós temos primeiro o Accountant, que é um contador. Nós temos o Barber, que é o barbeiro, né? Ou a pessoa que faz a barba, enfim. O Barman, né? Que ele trabalha com bebidas, enfim. Builder, construtor ou construtora também. Butcher, que é o açougueiro. Nós temos o Chef, que é o chefe de cozinha. Nós temos Cashier, que é a pessoa que trabalha no caixa. Dentist, que é o dentista. Nós temos o Engineer, que é o engenheiro. Fireman, que é o bombeiro. Doctor, que é o médico. Nós temos Judge, que serve tanto para juiz quanto para juíza. Nós temos o Hairdresser, que é o cabelereiro. Nós temos Lawyer, que é o advogado. Nós temos o Optician, que é o oculista. Nós temos também Nurse, que é a enfermeira. Policeman, que é o policial. Postman, que é o carteiro. Reporter, que é o repórter. Scientist, que é o cientista. Vet, ou então Veterinarian, porém nós falamos sempre vet, né? Que é a forma mais curta, que é o veterinário. Plumber, que é o encanador. E nós temos Waiter e Waitress, que seria para o garçom, o garçonete. E Carpenter, Carpinteiro. Ok? Dando continuidade, nós também, para nos apresentarmos, nós podemos falar sobre os nossos hobbies favoritos. De acordo com o slide, né? Olhando ali, nós temos os hobbies I like, eu gosto de... E aí você pode completar com uma ação, por exemplo, I like playing video game. Eu gosto de, né? Jogar no video game. Nós temos ali outro verbo, I love, eu adoro. I love photographs, por exemplo, né? Eu gosto de tirar foto. E aí você pode utilizar os seus hobbies, né? Para poder falar sobre você. Dando continuidade, nós temos aí algumas ações, né? No slide. Por exemplo, Watch TV, assistir TV. Go to the movies, ir ao cinema. Play video games, jogar, né? Video games. Listen to music, ouvir música. Read, nós temos ler. Surf the internet, né? Navegar na internet. Play an instrument, tocar algum instrumento. Go shopping, ir às compras. Do or play sport, fazer algum esporte, jogar, né? Praticar algum esporte. Spend time with the family, passar o tempo com a família. Go out with friends, sair com os amigos. E study, que é estudar. Ok? Dando continuidade, nós temos... How to introduce yourself in English. Como se apresentar em inglês. Nós temos ali uma série de frases que você pode utilizar para se apresentar em inglês, né? A primeira ali, de acordo com o slide. Hello everyone. Olá para todos. Na segunda frase, nós temos... My name is Luana, ok? Meu nome é Luana, por exemplo. E aí, a continuação, nós temos... I am 30 years old. Ela está dizendo a idade dela, né? Eu tenho 30 anos de idade. Próximo, nós temos... I am from Rio Branco. Eu sou de Rio Branco. A cidade de origem, né? Continuando... I am an English teacher. Eu sou uma professora de inglês. I work at C. No caso, você pode colocar aí... I work at... Eu trabalho em... Ou na... Na escola. Eu trabalho em algum restaurante. No caso, restaurant. Ok? Eu gosto... I like watching funny videos. And I love makeup. Eu gosto de assistir vídeos divertidos. Eu gosto de me maquiar. Ok? Agora, nós iremos para o exercitando. É uma atividadezinha simples, né? Read the introduction below. And find out which is the famous person. Leia as frases abaixo, né? Nós temos aí uma introduction, uma apresentação de uma pessoa. E você vai descobrir qual das pessoas é a famosa, né? De qual pessoa nós estamos falando. Nós temos aí... Hi there. My name is... Olá. Meu nome é... E aí tem o espaço, né? Da pessoa que você vai preencher. Nós temos ali a primeira opção. Nós temos a Claudia Leite. Nós temos a Beyoncé. Nós temos Shakira. A Cameron Diaz. E a Ariana Grande. Ok? E aí nós vamos dar continuidade ali nas frases acima. Eu tenho 39 anos de idade. Eu sou cantora e atriz. My hobbies are dancing. Meus hobbies são dançar. Swimming. Nadar. Go shopping ou só shopping, ok? Ir às compras. E... I like reading too. Eu gosto de ler também. I am from Houston, Texas. Eu sou de Houston, né? Do Texas. E aí? Qual dessas 5 opções é a pessoa que nós descrevemos aqui nessas frases? Então, a resposta correta é letra B. Beyoncé, ok? O nome dela é Beyoncé. Ela tem 39 anos de idade. É uma cantora e atriz. Ela gosta de dançar, nadar, ir para o shopping, ler também. E ela é de Houston, Texas. Ok? Próxima... Próxima questão. Nós temos... Now it's your turn. Write a text introducing yourself in English. Follow the instructions below. Nós temos agora, né? É a sua vez. Você vai fazer um texto em inglês, ok? Se apresentando. E você vai utilizar aquelas 7 frases ali que nós temos aqui no slide, né? Como exemplo. A primeira, você vai escolher um greeting para você iniciar o seu texto. Um greeting é uma saudação, né? Para você começar o seu texto. Você pode dizer hello, alguma coisa assim relacionada a um greeting. Na segunda frase, você vai dizer o seu nome. My name is... E ali está, né? O espacinho para você completar com o seu nome. Ok? Terceiro... I am... E aí você coloca o número, né? Da sua idade. Years old. Eu tenho... 15 anos de idade, por exemplo. E aí você vai lá, né? Coloca o número na frase. Quarto... I am from... Eu sou de... E aí você completa com a cidade de onde você é, ok? Próxima, nós temos... I am a student at... Eu estudo na escola... E aí você pode colocar o nome da escola que você estuda, ok? Se você também trabalha, você pode acrescentar... I work at... Eu trabalho em ou na... Ok? E aí você pode usar alguma daquelas profissões e os locais que a gente falou nos slides anteriores. Ok? Na sexta frase, você vai colocar o que você gosta, né? Os seus hobbies. Ali nós temos... I like... Né? Eu gosto de... Nadar, por exemplo. I like swimming. Eu gosto de... Fazer compras. Ir ao shopping. I like go shopping. Go in shopping. Nós temos ali na sétima frase, para finalizar a sua apresentação... I don't like... Eu não gosto de... E aí você pode colocar coisas, né? Que você não gosta. E aí a dica é você pesquisar coisas que você não gosta em inglês. Ok? E agora nós estamos finalizando a nossa aula, né? Para mais atividades, vocês podem acessar a plataforma Eduque. Vejo vocês na aula que vem. Bye bye. See you next class. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?